Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, nossa receita hoje é um sabão em barras de homo. Gente, maravilhoso! Quer aprender? Segue o vídeo aí e bora lá para a nossa receita. São sete colheres de sabão em pó. Pessoal, mais ou menos assim, ó, a colher, ó, não muito cheia, também não é rasa assim, tá? Então, dá sete colheres que vai dar mais ou menos cem gramas de sabão em pó. Ó, sabão de boa qualidade, tá? Estou usando aqui o sabão homo. Sete colheres de açúcar, da mesma forma, ó, não muito cheia, mas também não muito rasa, que vai dar cem gramas de açúcar. Um sabonete dove. Esse sabão aqui, ele é de erva doce, ó, oitocentos ml de água com erva doce, que eu vou ferver para extrair, tá? A essência da erva doce. Dois sabões glicerinados de mercado, pode ser sabão neutro, esse sabão aqui é de coco, eu estou usando com o que eu tenho em casa. 100 ml de álcool. Álcool, esse aqui é de mercado, tá? 92%. Então, nós vamos ralar os sabões. Então, pessoal, nós já temos aqui, ó, os dois sabões ralados e o sabonete, tá? Rala aqui, ó, nesse ralo. Esse aqui é o grosso, esse é o mais fino, ó, tá? Então, já está ralado. Nós vamos colocar aqui nessa panela. Essa panela aqui, ela vai ao fogo. É uma panela de inox, tá, pessoal? Se você não tiver, você coloca aí em banho-maria. Nós vamos levar esse sabão para derreter. E aí, nós vamos adicionar os 800 ml de água. Essa água aqui, eu coloquei um chá, uma erva doce, tá? Então, é opcional. Se você tiver, você coloca. Como eu tenho aqui na minha casa, só para agregar mais um aroma, Estou adicionando aqui, esse 800 ml, que eu fiz um chá de erva doce, ó. E vamos também acrescentar, vamos acrescentar o açúcar, tá? São sete colheres de açúcar, que vai dar 100 gramas. Vamos levar tudo ao fogo para dissolver. Pessoal, já tirei do fogo. Tem alguns gromuzinhos ainda. Porém, como a panela está bem quente, até o final da receita aqui, ele vai dissolver. Mas também, se não dissolver total, não tem problema, tá? Vai ficar no meio do sabão, não tem problema nenhum. Tá, e agora nós vamos acrescentar o nosso sabão em pó. Então, são sete colheres de sabão em pó, que vai dar 100 gramas de sabão em pó, tá? Eu vou só tirar esses grumozinhos aqui. Porque quando a gente colocar esse sabão em pó, gente, tem que colocar... E ir mexendo bem rapidinho, porque ele vai ficar bem grosso o sabão, tá? Mas depois, quando colocarmos o álcool, ele vai ralear. Então, vamos colocar aos poucos, ó, e ir mexendo. Ó, já tá bem grosso. Pronto. 100 gramas de sabão em pó. Agora, pessoal, nós vamos acrescentar o nosso álcool. 100 ml de álcool. Eu estou usando 92. Ele vai ficar mais ralo agora, ó. Então, não precisa estar 100% dissolvido lá no fogo, porque o álcool, ele termina de dissolver. E se ficar um gruminho ou outro, também não tem problema. Agora, quem tem corante, pode estar adicionando corante. Mas eu não vou adicionar, não, tá? Vai ficar assim mesmo. Eu vou deixar esfriar um pouquinho pra estar colocando nas formas, tá? Pessoal, já tá... Já deu uma boa esfriada. Nós vamos encher as nossas forminhas. Tem que colocar rapidinho nas formas, ó. Que já tá ficando duro. Tudo informado. Agora, nós vamos aguardar endurecer. E eu volto com vocês pra mostrar o resultado, ok? E aí, gente? Eu já estou aqui, ó, retirando os nossos sabões das formas. A parte que ficou com espuma, deu uma quebradinha, ó. Mas nada que interfira no sabão. Tá? E ficou assim, gente. Muito bom, tá? Ó, aqui, essa partezinha aqui é a parte do sabão em pó, né? Ficou assim. Custo-benefício excelente. Vamos pesar aqui. Olha só, pessoal. 1,58 kg de sabão. Perfeito. Sabão excelente, tá? Ótimo pra você lavar roupa. Pra você lavar vasilha. Excelente. Vamos fazer o teste da espuma, pra vocês estarem vendo agora como que ficou esse sabão. Excepcional. Nós vamos testar o nosso sabão, né? Fazer o teste aqui da espuma. Sem nada aqui a esponja, né? E a água. Vou pegar uma barrinha aqui. Olha. Passar duas vezes. Olha pra isso, gente. Perfeito, ó. Muito bom. Façam aí, gente. Vai ser muito bom você economizar lavando suas roupas, ó. Porque contém o sabão em pó. E é perfeito. Olha, a espuma. Gente, vocês vão amar esse sabão. Eu espero muito que vocês gostem. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Compartilhe. Se inscreva. E eu te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.